Olá, neste vídeo eu vou explicar como fazer a instalação e configuração do Scientific Linux na máquina virtual. Neste vídeo vamos ter o conceito prático e teórico sobre o tema. Vamos ao conceito teórico. Agora então, no conceito teórico, a gente vai ver o Scientific Linux, que é o conceito teórico sobre o Scientific Linux. Scientific Linux, o sistema Linux muito parecido com o Red Hat e CintiOS, mas que é tão estável quanto. Scientific Linux, o Scientific Linux é uma distribuição de nível Enterprise compilada pela Fermilab e pelo CERN, a partir do código-fonte do Red Hat Enterprise Linux. O Scientific Linux tenta clonar com perfeição a estabilidade e a segurança do RHEL, e além disso, adiciona alguns poucos pacotes para o uso dos laboratórios. É, no caso, tenta clonar com perfeição não só a estabilidade, mas também ele só trocar o faviconzinho do menu aplicativos e botar o símbolozinho lá do Atomo. Mas, enfim, não vou questionar essa questão do Copyright também, tá pessoal? Mas é isso aí. Com ele, você também pode montar poderosos servidores de nível corporativo ou desktops flexíveis para uso cotidiano. Apesar de ser criado a partir do código-fonte fornecido pela Red Hat, o Scientific Linux não é suportado e nem mantido por ela. Ou seja, Scientific Linux, CintiOS, entre outras, que são derivados da Red Hat, simplesmente são derivados e você não tem suporte, digamos que técnico, dessa empresa, no caso da Red Hat. Em relação ao suporte, no caso do Scientific Linux, buscando em fóruns na internet, você consegue muita coisa sobre o Scientific Linux também, tá? Compatibilidade, se você quiser procurar também em fóruns do CintiOS, por exemplo, compatibilidade, ele é muito próximo do CintiOS também, tá? Muito bem, por que usar o Scientific Linux? Segurança, compatibilidade com sistemas da Red Hat, Estudos, pesquisas, servidores, como todas, Distro Linux, e desktop simples e de fácil configuração. Repositório turbinado, entre aspas, com diversos links para EL repo, RPM forge, entre outros. No caso do repositório repositórios, você tem uma listinha de repositórios que você pode instalar também no Scientific Linux, diferente do CintiOS, por exemplo, que você pode, você tem que adicionar isso manualmente, e depois na instalação, né? Do repositório, mas só que, claro, baixando o repositório, ou instalando o repositório manual, manualmente, você consegue isso. No caso do CintiOS, no caso do CintiOS, você já tem automaticamente o repositório, né? CintiOS, características técnicas. A máquina deve ter, então, no mínimo, 1 GB de RAM, com menos que isso, a instalação é somente o modo texto, e ele não instala com menos de 512 MB de RAM. Há casos que dá para instalar com até 256 MB de RAM, mas em raros casos. Processador de, no mínimo, 1 GHz, pois menos que isso, pode ficar lento para aplicativos, por exemplo, se você tiver diversos aplicativos e quer rodar tudo ao mesmo tempo, ele pode ficar um pouquinho lento. E o disco de, no mínimo, 10 GB de armazenamento. Quando você termina de instalar, o Scientific Linux, ele fica com até 2 GB de, ele ocupa 2 para 3 GB de espaço, quando você terminou a instalação. Mas, com as atualizações, com os arquivos que você vai armazenar, provavelmente, ele precisa de um espaço um pouco maior, de, no mínimo, 10 GB de armazenamento. E se você fizer em uma instalação de uma máquina virtual, por exemplo, 10 GB é o mínimo. Scientific Linux, com as características técnicas, os valores máximos. Esses valores máximos é o que ele suporta, no máximo. O mínimo, eu já falei anteriormente, agora vamos ver o máximo. Memória máxima de 3 GB para sistemas de 32 bits. Há casos que ele reconhece, por exemplo, 4, 8, 16 GB, mas em raros casos. E 64 bits, ele pode chegar até a 2 TB de RAM, podendo ser aumentado com a atualização do kernel. Isso para supercomputadores, no caso, ele roda em supercomputadores também. Processador, não há dados para o máximo recomendado, mas creio que 5 a 10 GHz. Tanto faz, não sei. E o suporte de mais de 24 TB de espaço em disco. Ele suporta até bem mais que isso, né. Supercomputadores devem ter 256 TB de espaço em disco. Uma coisa mais ou menos assim. Interfaces gráficos. Interfaces, no caso, temos o KDE, o Gnome e o texto, que é o Shell. A interface gráfica KDE é Gnome e o texto é o Shell. O Gerenciador de Pacotes, o IUM, é o Gerenciador de Pacotes em modo texto. Seguindo as regras dos sistemas da Red Hat, o IUM é o Gerenciador no Scientific Linux. Atualizações do Scientific Linux podem ser feitas digitando o UPDATE no console do Linux. Instalação de pacotes é feita da seguinte forma. IUM install, nome de pacote. Por exemplo, IUM install HTTPD, instala o Apache Server. IUM install Firefox, instala o navegador Firefox, se usado com interface gráfica KDE, Gnome, entre outros. Mídias usadas é o CD de instalação do Scientific Linux. Você pode baixar uma ISO lá do FTP do ScientificLinux.org. Pode ser baixado uma ISO do Scientific Linux em ftp.cientificlinux.org.linux.cientific.6.4, que é a versão mais recente. Ou nos mirrors mais próximos de você. Computador ou máquina virtual para instalação do Scientific Linux. E este vídeo explicativo, logo em seguida que eu vou falar como fazer a instalação após o conceito teórico. Com o conceito prático, a gente vai fazer a instalação e configuração do Scientific Linux. Páginas de referência, daí tem o download do Scientific Linux, o download da ISO de instalação. A página inicial, que é o scientificlinux.br.org. E os repositórios, que vocês podem ver no link que está no seu vídeo e mais informações. Finalizando, então, vamos ao conceito prático. Após o conceito teórico, agora a gente vai ter o conceito prático da instalação e configuração do Scientific Linux no VirtualBox. Eu vou, então, abrir o VirtualBox, já que eu já tenho ele instalado aqui, com as configurações já prontas de vídeos anteriores. Vamos em novo e vamos fazer a configuração rápida do VirtualBox para a Scientific Linux. Primeira coisa, vamos dar um nome de Scientific Linux. No caso aqui, o tipo é Linux. Aí vocês vão colocar nessa lista aqui, vão procurar por Red Hat. Pode ser tanto Red Hat 64 bits, tanto faz, ou Red Hat só. Daí, Red Hat é sim, é somente 32 bits. No tipo do tamanho da memória, a gente vai colocar, então, 1024. De memória. Eu não vou acrescentar nenhum disco agora. E criar. Após criar a máquina virtual, vamos às configurações. Ele vai dar essa falha aqui, como a gente já havia tratado isso no assunto sobre VirtualBox. Na propriedade básica, é Scientific Linux, do tipo Linux, Red Hat. Em avançado, a gente vai colocar, então, a área de transferência compartilhada com o bidirecional. Arrastar e soltar bidirecional. E aquela mini barra de ferramentas exibir no topo da tela. Vamos dar a descrição de Scientific Linux. Isso é opcional. Scientific Linux. E vamos ao sistema. Aqui, a gente colocou, então, 1024. Vamos dar a ordem de boot. Para dar boot primeiro pelo CD. E depois pelo disco rígido. O relógio de máquina retorna no TC. A gente vai desmarcar essa opção. Processador. Deixa habilitado o PINX. A restrição de execução pode deixar 100%. Não tem problema. Os processadores podem deixar um processador. A aceleração. A aceleração, você vai colocar, se disponível. Habilitar o VTX. E paginação alinhada. No monitor, a gente vai colocar, então, memória de vídeo. Já que eu não vou rodar recursos 3D na máquina. 10 MB já está de bom tamanho. E habilitar a aceleração 3D. Para que ele fique bonitinho. Mas só que o com PIS, ele não funciona. Mesmo que habilitar a aceleração 3D. Nessa opção aqui, a gente não coloca nada. Em armazenamento, removeu o SATA e o IDE. Adicionar o controlador IDE. E colocar aqui, criar novo disco. Aí, a gente vai dar uma descrição rápida para esse disco. Scientific Linux. No tipo de arquivo de disco, pode ser VMDK. Não tem problema nenhum. E bota, pode ser no mínimo, no mínimo, uns 25 GB ou 50 GB. Eu vou botar 100 GB já de uma vez. Para ele não ficar com falta de espaço depois. Se caso acontecer, né. E adicionar um dispositivo de CD e DVD. E deixar ele vazio para a gente fazer a instalação. Através de uma ISO, então. Do Scientific Linux. Em áudio, a gente vai colocar, então. Habilitar áudio. O tipo de driver vai ser o Windows Direct Sound. Já que eu tenho aqui. E a controladora de áudio vai ser o ICHC97. A rede. Isso aqui eu estou falando só as configurações. Para a instalação do Scientific Linux. Vocês vão ter que fazer isso manualmente. A rede, vocês podem colocar NAT ou placa de rede. em modo Bridge. Se for colocar modo Bridge. Eu acho que eu já vou colocar modo Bridge. Para deixar com o endereço fixo aqui já. Para gravar tutoriais. No caso aqui, eu vou deixar então. Placa de rede em modo Bridge. O tipo vai ser aqui. O nome vai ser a minha controladora de rede. Que é o Ateros L2 Fecha Ethernet. E a parte avançada aqui. Vocês vão colocar assim. Intel Pro. Essa última opção aqui. Intel Pro.1000T Server. Não é de cima. É de baixo. Nessa opçãozinha aqui. Intel Pro.1000T Server. 82543.3 GC. Modo promíscuo. Pode colocar. Permite tudo. E eu vou botar um endereço MAC aqui. Da minha placa. Vamos ver aqui. Vou trocar aqui. Até ficar só números. Prontinho. Endereço MAC aqui com os 12 caracteres. Aí eu não vou habilitar duas ou três ou quatro placas de rede. Porque é desnecessário nesse vídeo. As portas seriais. Daí você tem uma porta 1 a porta 2. USB. Eu desabilito a controladora USB. Já que eu não quero essa opção. E as páginas compartilhadas pode deixar em branco. Ok. Vamos então iniciar o Scientific Linux na instalação modo gráfico. Isso aqui é para computadores com mais de 1 GB de RAM. Memória RAM. Aqui na controladora IDE primário. Vocês vão clicar com o botão direito. Selecione um arquivo de CD e DVD virtual. E selecione a ISO do Scientific Linux. Aqui eu tenho a ISO da versão mais recente. Que é 6.4 do Scientific Linux. Para processadores de 32 bits. Que é o que eu coloquei ali. Se eu tivesse colocado 64 bits. Eu usaria a segunda ISO que está aqui. Abrir então essa ISO. Vamos reiniciar. E ela já vai dar boot pelo CD. Aqui. Instalou o Upgrading NGC Driver. System. Enter. Vou minimizar essa VirtualBox aqui. Agora ele está carregando então o sistema do Scientific Linux. Ele vai dar alguns avisos. Mas sem importância. Nessa parte aqui. Se vocês apertar OK. Vocês vão fazer um teste de disco antes de começar a instalação. Se você quiser fazer o teste de disco. É só apertar OK. Se você não quiser fazer o teste do disco. Você vai apertar Skip. Para ele sair dessa tela. Skip. E ele continua a instalação. Se você tem certeza que o seu disco ou CD. No caso se for um CD real. Se o CD não está arranhado. Ou com algum probleminha no CD. Ou no drive de CD. Talvez. No caso. É opcional a verificação do CD. Nessa tela é só apertar Next. Aí na linguagem. Vou capturar aqui. Apertando. Na linguagem. Português do Brasil. Next. Aí ele já vai mudar para português brasileiro. Aqui o meu teclado é ABNT2. E avançar. Agora ele já apresenta a tela aqui em português. Que tipo de dispositivos estarão envolvidos na sua instalação? Se for dispositivo de armazenamento básico. É aquele. É o HD do VirtualBox por exemplo. E se você for fazer isso em uma instalação real. Uma máquina real. É dispositivo de armazenamento básico. Se for colocar aqui dispositivos de armazenamento especializado. Aí você vai ter que fazer configurações. Por exemplo. De instalações ou upgrades para dispositivos corporativos. Como o Storage Air Networks. A rede SANS. E essa opção também permite que você adicione. Outros tipos de discos. Do tipo SCSI. Enfim. Mas por via de dúvidas. É dispositivo de armazenamento básico. Clique em avançar. Isso se for um HD. Alguma coisa assim. No disco rígido. Como esse disco que eu coloquei no VirtualBox. Não foi inicializado. O que isso significa? Que ele não tem uma tabela de partição ainda nesse HD. Ele vai criar neste momento. Quando der esse aviso. Ele vai criar neste momento. Uma tabela de partição para o seu disco rígido. O dispositivo de armazenamento abaixo. Pode conter dados. Esse é um aviso que ele diz que pode conter dados. Porque ele não leu nenhuma tabela de partição. Então vocês vão clicar em sim descartar qualquer dado. Teve gente que já me perguntou. E esse HD. Ele modifica alguma coisa no meu sistema físico? Lógico que não. É uma máquina virtual. Então ela não vai modificar o seu sistema físico de hardware. Em nome de máquina. Pode ser um nome por exemplo. Do tipo. Pode ser um nome simples. Nome de máquina. Como pode ser por exemplo. Domínio.com.br. Tanto faz. Se for colocar domínio.com.br. Lógico que essa opção pode ser modificada manualmente mais tarde. Só que se for colocar o domínio.com.br. Alguma coisa do gênero. Aí vai ser para controladores do tipo. Se você quiser instalar um servidor DNS. Se você quiser instalar. Algum servidor. Por exemplo. Apache. Ou até mesmo. O painel. Que é o cpanel. Por exemplo. Ou então o zpanel. Que é um outro painel. Também. Se vocês quiserem instalar. Nessa máquina científica. Linux. Por exemplo. Isso só citando um exemplo. Bem longe. Assim do que fazer. Configurar rede. Vocês vão clicar nesse botãozinho. Aqui. E um segredo que eu vou contar para vocês. Vou clicar no configurar rede. Aqui embaixo. Aqui com fio. System ETH0. Vocês vão clicar no botão editar. Aí vai aparecer essa janelinha para vocês. Se essa opção. Conectar automaticamente. Não estiver marcada. Que ela estiver desmarcada. Vocês vão ter que marcar. Conectar automaticamente. Por que? Porque na hora que o sistema. Der boot. Ou que inicializar o sistema. A placa de rede. Se essa opção estiver desmarcada. Ela não sobe. Só fica a interface loopback. Então. Por essa questão. Vocês vão habilitar. Conectar automaticamente. Para a máquina. Inicializar também. A placa de rede. Durante o boot. Se vocês marcaram essa opção. Obviamente. Que a placa. Não vai ser inicializada. Durante o boot. E a máquina virtual. Não vai ter conexão. Com a internet. Bom. Na guia com fio. A gente tem aqui. O endereço. O Mac do dispositivo. Que é a placa de rede. A gente pode dar um clone. Aqui no Mac Address. E o MTU. Que é automático. Isso aqui pode deixar. Padrão assim. Na segurança 802. Aqui. Você pode usar um protocolo de segurança. Para essa conexão. Se claro. Tiver. Por exemplo. Se você usa uma rede Wi-Fi. Ou alguma coisa do gênero. Provavelmente. Você utilizará essa opção. Usar protocolo de segurança. Numa conexão. Cabeada. Não é necessário usar. Opções de segurança. Desse gênero aqui. Configurações IPv4. Se você usou a placa de rede Inat. Ou se você tem. Endereço. Se você tem um servidor DHCP. Configurado pelo modem. De acesso à internet. Ou pelo roteador. Se você tem um DHCP na rede. Qualquer. Que seja ele. Pode ser o do roteador. Pode ser o do modem. Pode ser o de um servidor. Da tua rede. Por exemplo. Vocês coloquem automático DHCP. Somente endereços DHCP automáticos. Eu não recomendo usar essa opção. Porque daí ele vai usar somente. Os endereços DHCP automáticos. A opção manual. Ela vai configurar. Os endereços de IP fixo. Então eu vou vir aqui no método manual. Adicionar. Eu vou digitar por exemplo. Se a minha rede for. Isso é uma dica para vocês. Que não entende um pouco de rede. Se a minha rede for. O endereço de IP. 192.68.1.0.24 O que isso significa. Que eu estou distribuindo nessa rede. Uma configuração. Com até 254 possibilidades de máquinas. Isso significa. Que aqui no endereço. Eu vou ter que fazer assim. 192.68.1.1.1. É o endereço do meu roteador. Ou do meu modem de acesso à internet. Para quem usa somente um modem de acesso à internet. E um computador. Você vai precisar. Saber qual é o endereço de IP do seu modem. Para colocar no gateway. Aí temos. 192.68.1.1.1. É o meu modem. Ou o roteador de acesso à internet. De roteamento local. Ou o modem de acesso à internet. 192.68.1.2 Seria o endereço de IP dessa máquina. Se você já tem uma máquina na rede. Por exemplo. 192.168.1.3 Aí. É necessário saber. Qual é o endereço de IP. Disponível dessa rede. Já que você vai colocar IP. Manual. Ou IP. Fixo. Você vai precisar saber. Se esses endereços aqui. Estão. Quais são os endereços fixos dessa rede. Por exemplo. Aqui temos. Na minha rede. Nessa situação aqui. Temos. 192.168.1.1.1. Como sendo o modem de acesso à internet. 192.168.1.2. É o meu computador. Que vocês estão vendo. Com o Windows Server 2003. E 192.168.1.3. Vai ser a nossa. Máquina. Virtual. A máscara de rede. Ela já vai preencher automaticamente. O barra 24. Se eu usar endereços. Do tipo. 10.0.0.1. Aqui a máscara vai ser. Vou despreencher aqui. Para situar vocês melhor. 172.16.0.2. No caso 16.0.1. É do modem. Ele já vai preencher aqui. Como. Máscara de rede. Barra. 16. Vou apagar aqui novamente. E vou colocar o meu endereço real. 192.168.1.3. Que eu já tenho. Outra máquina. Nessa rede aqui. E todas as minhas máquinas. São com IP fixos. A máscara de rede. É o barra 24. E o gateway. Como eu já havia falado. É o modem. Ou roteador de acesso à internet. Ou. Qualquer máquina na rede. Que faça. NAT. Network Address Translator. O gateway. 192.168.1.1. Os servidores de DNS. É opcional. No caso é obrigatório. Você colocar o endereço de DNS. O do Google. É 8.8.8.8. Ou. Se você quiser. Por exemplo. Colocar o da operadora. Pode ficar à vontade. Eu não recomendo o uso de. DNS. Nem da operadora. Nem de. Desconhecidos. E. Também. O modem de acesso à internet. Ou roteador. Ele. Também. Tem a opção. No caso. Se você conecta diretamente. Por. Se você. Tem o modem. Conectado diretamente. Ao computador. Esse modem. Ele tem o ip. 192.168.1.1. Se. Você preferir. Você pode usar. Servidor DNS. 192.168.1.1.1. Que lá no modem. De acesso à internet. Quando você configura. As configurações. PPPoE. Do modem. Se você foi. A pessoa que configurou. O modem. Você vai saber. Que você tem que colocar. Login. Senha do. Provedor de acesso à internet. Lá. Dentro. Desse sistema. Mesmo. Já tem. Um. Redirecionador. De DNS. O que. Isso significa. Que o modem. Ele não vai resolver. Os nomes. De domínio. Mas. Ele vai. Repassar. As solicitações. De. DNS. Para. Para. O IP. Do. DNS. Da operadora. De acesso à internet. Porque. Automaticamente. Por. PPPoE. Você recebe. A configuração. De IP. Gateway. E. DNS. Da operadora. Isso. Vindo. Automaticamente. Da operadora. Se você. Quiser. Colocar. O servidor. DNS. Do modem. Tranquilo. Ele vai. Usar. O DNS. Da operadora. Automaticamente. Se for. O DNS. Do Google. É 8.8.8.8.8. E. Assim. Por diante. Pesquisar. Domínios. Aí. Aqui. O pesquisar. Domínios. É. Domínios. Usados. Para resolver. Nomes. De máquinas. Usar. Vírgulas. Para separar. Múltiplos. Domínios. Isso. Ele vai. Resolver. Um nome. Por exemplo. Você vai. Colocar. Google.com.br. Alguma coisa assim. Ele vai. Resolver. Para você. Ou. Então. .br. Alguma coisa. Do gênero. Método. Apenas. Link. Local. Ele. Vai. Atribuir. A essa. Placa. De rede. O que a gente. Chama. No Windows. De endereço. A pipa. O endereço. A pipa. É um endereço. Que. Por exemplo. É. A máquina. O. ETH0. Não recebeu. Nenhum. Endereço. De IP. No caso. Do Linux. A placa. Não vai. Inicializar. Ela vai. Ficar. Neutra. No caso. Do Windows. O Windows. Mesmo. Atribui. Um IP. Para essa. Placa. De rede. No caso. Da conexão. Local. No caso. Do Windows. Ele vai. Atribuir. Aquele IP. Lá. Um. Meia. Nove. Ponto. Alguma coisa. Ponto. Alguma coisa. Ponto. Alguma coisa. No caso. Do Linux. Se você. Não. Atribuir. Aqui. Por exemplo. Assim. Se você. Colocar. Se ele. Não pegou. Nenhum IP. Do DHCP. Ele não. Vai. Ficar. Com IP. Nessa. Máquina. Se ele. Pegou. Apenas. Se você. Colocar. Apenas. Local. O. ETH0. Ele vai. Ficar. Com aquele IP. Da pipa. Que é. Chamado. A pipa. Compartilhado. Com outros. Computadores. Você pode. Por exemplo. Colocar. Uma. Uma. Rede. Crossover. E a. Placa. De rede. Do outro. Computador. Ser atribuído. A esse. Computador. Ou. Desativado. Você. Desativa. O. IPv4. Isso. Significa. Que. Desativando. IPv4. Ele. Não. Vai. Nem. Atribuir. Nem. Ele. Vai. Deixar. Para as. Configurações. De. IPv6. No. Método. Então. Vou. Colocar. Aqui. Manual. Né. 192. 168. 1. 3. Máscara. 24. Gateway. É o meu. Modem de acesso à internet. Eu não tenho roteadores. Porque. Eu só tenho um computador só. Nessa rede aqui. Nos servidores de DNS. Então. Vou colocar o do Google. Tá. Isso é opcional. O uso de DNS. Informando que essas configurações aqui. É. Você pode modificar isso manualmente mais tarde. Na configuração de IPv6. Ah. Sim. Aqui na configuração de IPv6. A gente tem o método ignorar. Isso significa que. Se você colocar o endereço como ignorar. O IPv6. Não vai ser. Não vai ser habilitado nessa máquina. Se for automático. Ele vai procurar uma rota IPv6. Para fazer a configuração da placa de rede. Na automático. Somente endereços. Ele vai ter a opção de você configurar os servidores DNS. É. Com IPv6. Se você marcar qualquer uma dessas opções. Aqui automático. Somente DHCP. Que ele vai receber o endereço de IP do DHCP. Se você marcar automático. Qualquer coisa. Ele vai buscar na rede. Se ele não conseguir encontrar na rede. O endereço de IPv6. Ele não vai ser. Não vai subir a placa de rede. Mesmo que você configure tudo certinho. Lá no IPv4. Então por via de dúvidas. Se você tiver alguma dúvida. Coloque ignorar. Para desabilitar o IPv6. Depois. Quando o IPv6 estiver habilitado na rede. Você habilita aqui nas configurações. Manualmente mais tarde. E manual. Aí você pode atribuir. Que nem nas configurações de IPv4. Você pode atribuir no IPv6. Endereços locais. Do tipo. FE 2.2.1 FE 2.2.2.5.4.1 3. Alguma coisa assim. E assim por diante. Não vou me basear muito nos endereços de IPv6. Porque não é uma questão. Agora nesse momento. Viável. Até mesmo porque. Tem muitas operadoras de acesso à internet. Que ainda não habilitaram IPv6. O que é uma vergonha. O que eu acho. Tá pessoal. Apenas link local. É a mesma coisa do IPv4. Ele vai atribuir. O FE. Ops. Ops. Vamos ver aqui. FE 80. 2.2. Para essa placa de rede. Tá. Estou meio travado hoje. Então ele vai atribuir. IP. FE. 80. 2.2. 2.2. Para essa placa de rede. Aqui. Se você colocar apenas link local. O IPv6. Vai ficar habilitado. Porém. Somente. Computadores. Da rede local. Vai ter comunicação. Com esse. Com essa máquina. Na rede. Tá. Somente link local. Ele não vai ter conexão IPv6. Com a internet. Tá. Se vocês colocarem apenas link local. Somente. Entre máquinas. Até uma informação interessante. Que daí. Ele atribui o FE 80. Só que esse. FE 80. É como se fosse. Uma. Uma pipa. Para mapeamentos. Então. Isso significa que. Ele vai ter link local. Mas ele não vai ter atribuição. De nenhum endereço de IP válido. O IP vai ser inválido. Somente. Para mapeamento da rede. Numa situação hipotética. Por exemplo. De. Você. Comprar um roteador. Ou modem IPv6. Aí. Com essa configuração. Ele vai buscar na rede. A configuração. Por DHCP. Depois. Quando o DHCP v6. For habilitado. Então. Aqui nas configurações IPv6. Se você não tiver IP. Apenas link local. Ou manual. Ou manual. Ou automático. Se você já tiver IPv6. Na sua rede. Ou ignorar. Para desabilitar. A configuração de IPv6. Apenas link local. Então. Configuração de IPv6. E manual. Aqui nas configurações de IPv4. Essa é a minha configuração. Mas você pode atribuir por DHCP. Ou outros. Aplicar. Então. Já temos aqui. A configuração da conexão. Em IPv6 e IPv4. Da rede. Do sistema TH0. Ele já configurou. Se der algum erro. Agora. Neste momento. Que você clicou em fechar. Aí você pode rever as configurações. Clicando em configurar rede novamente. Vamos sim. Então. Clicar no botão avançar. Meu mouse aqui. Está complicadinho. Acho que. Tem que remover. E clicar de novo. Então. Clicando agora. No botão avançar. O relógio do sistema utiliza o TC. A cidade selecionada foi São Paulo. América. Que corresponde aos seguintes estados. Sul. Sudeste. E parte do centro-oeste do Brasil. Goiás. Instituto Federal. Minas Gerais. Espírito Santo. Rio de Janeiro. São Paulo. Paraná. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. É. América. São Paulo. Se você tiver em outra localidade. Por exemplo. Acre. Ou. Sei lá. Amazonas. Enfim. Outros lugares que não sejam. Essas regiões aqui. Você vai ter que selecionar. América. Outra coisa. Qualquer outra coisa. Que corresponde ao seu horário. O fuso horário. Do seu. Da sua região. E clica. No botão avançar. A senha de root. Ela tem que ter. Um requisito. De complexibilidade. O que que isso significa. Que ela tem que envolver. Letras. Números. E caracteres. E clica no botão avançar. Aí você vai digitar. A senha de root. Confirmar ela logo embaixo. Aqui você pode. Fazer. Qual tipo de instalação. Você deseja. Você pode utilizar todo o espaço. Ele vai remover. Todas as partições. Nos dispositivos. E vai incluir. Partições criadas. Por outros sistemas operacionais. Ou. Substituir. Os sistemas. Linux existentes. Ele pode. Se ele já tiver. Instalado o Linux. Você pode. Substituir o sistema. E adicionar. O Scientific Linux. Ou. Reduzir o sistema atual. Você pode. Diminuir as partições existentes. Para criar um espaço livre. Para criar o layout. De disco padrão. Para instalação. Do Scientific Linux. Daí é o dual boot. Que você queira fazer. De forma automática. E utilizar o espaço livre. Você vai. Reter os dados. De partição. Somente. Numa partição. Usada. Uma partição livre. Por exemplo. Quando ela não estiver. Particionada. Do tipo. Você tem uma partição. Já criada. E você tem uma partição. Não alocada. Ou vazia. Ele vai usar. Esse espaço livre. Ou. Criar layout personalizado. Que é o que eu vou usar agora. Ele vai criar. Manuamente. O seu próprio layout. Padronizado. Em dispositivos. Selecionados. Usando a ferramenta. De particionamento. Vamos então. Clicar no botão. Avançar. Ele vai examinar o disco. Então. Eu tenho aqui. Um disco rígido. Em barra dev. Barra sda. De 102. Mil. 398 megabytes. Eu vou clicar aqui. Em create. Cria. Partição. Partição padrão. Criar. Aí. O ponto de montagem. Você vai vir aqui. Nessa setinha. E vai selecionar a barra. O tipo de sistema de arquivos. Você pode escolher. Entre. XT2. XT3. XT4. Ou outros. Não escolha swap. Por enquanto. Depois eu vou falar sobre a partição swap. Então. Eu vou selecionar aqui. XT4. O tamanho que eu vou deixar. Eu vou deixar. 102.000. Ou 102.000. E vou clicar no botão ok. No espaço livre que sobrou. 399 megabytes. É o que eu vou criar. A partição padrão. De swap. O que seria o swap. O disco rígido. Ele. Digamos assim. Que ele não tem comunicação direta. Com. A memória. Tá. Ele tem. Comunicação indireta. Se você criar uma partição swap. A troca. Entre. É como se você criasse uma área de troca. No disco rígido. Entre o sistema operacional. Que está no HD. E o seu. É. E a sua memória física. Você vai. Aliás. Sua memória. Se você. É. Cria. Essa partição swap. Você vai ter. Você vai ter a opção. De transferir os dados do HD. Para a memória. E da memória para o HD. É como se fosse uma partição de troca. Entre a memória e o HD. E o HD memória. É a mesma coisa. Aquele arquivinho. PageFile.Sys do Windows. O PageFile.Sys. Ele troca informações do HD. Para a memória. E da memória para o HD. E vice-versa. Então vamos criar a partição swap. Não coloque nada no ponto de montagem. E o tipo de sistema de arquivos. Você vai vir e selecionar. Swap. Esse espaço que sobrou aqui. De 399. Eu vou colocar ele aqui. Em tamanho megabyte. Tá. 399 megabytes. Eu vou reservar. Esse valorzinho. De swap. Se você tem sistemas. Do tipo. Que tenha mais de 1 gigabyte. Você pode selecionar. 300 até 500 megabytes. De espaço de swap. Se você tem. Sistemas de 512 megabytes. Ou. Até menos. Você pode colocar aqui. 1 gigabyte. Ou. 1024 megabytes. De espaço de swap. Tá. De troca. Aí temos também. Que eu não falei. Anteriormente. Sobre as opções adicionais. Tamanho. Você pode colocar. Um tamanho fixo. Utilizar todo o espaço. Até. 399 megabytes. 399 megabytes. Ou utilizar um espaço. Ou. Utilizar o máximo. De espaço permitido. Você pode também. Forçar. Para que seja. Uma partição primária. Ou você pode. Cliptografar. A partição do HD. E clica no botão. Ok. Beleza. Já temos aqui. O. SDA1. E o SDA2. Com. A. SDA1. Com. 102.000 megabytes. Com. XT4. E. O SDA2. Com. Swap. De 399. É. Megabytes. E. Vamos clicar. Então. No botão. Avançar. Ele vai salvar. As configurações. E vai. Particionar. Os discos. Abriu aqui de novo. Tá. Vamos lá. Vou clicar no botão. Avançar. Aí. O que ele vai dizer. Ele vai dizer. Que os seguintes. Dispositivos. Pré existentes. Foram selecionados. Para serem formatados. Causando destruição. Todos os seus dados. Se. Você selecionou. Uma coisa. Que não deveria. Você clica em. Cancelar. E volta. Se você. Acha. Que essa partição. Aqui. Foi. Foi. Selecionado. E. Pode ser. Formatada. Sem. Sem. Problema nenhum. Você clica em. Formatar. Gravando as configurações. De armazenamento. No disco. As opções. De particionamento. Que você selecionou. Serão agora. Gravadas no disco. Qualquer dado. Em partições. Removidas. Ou reformatadas. Serão perdidas. Você vai. Selecionar. Gravar alterações. No disco. Gravando as alterações. No disco. Ele já vai. Começar a formatação. E. Vamos. Vamos. Posteriormente. Para a instalação. Agora. Ele está. Formatando. Então. E criando. Sistema de arquivos. E vamos. Aguardar. Até que ele. Criar o sistema de arquivos. Muito bem. Agora. Nessa parte. Você pode. Instalar o gerenciador. De inicialização. Em. Barra. Dev. Barra. SDA. Você pode. Aqui. Alterar o dispositivo. Tá. Mas. Não precisa. Não é necessário. E. Utilizar uma senha. Do gerenciador. De inicialização. A senha. Do gerenciador. De inicialização. Impede. Que os usuários. Alterem. Alterem. Opções. Passadas. Para o kernel. Aumentando. A sua segurança. Essa senha. Aqui. De gerenciador. De inicialização. É uma senha. Que você. Vai colocar. Se a pessoa. Quiser alterar. O group. Ou coisa do gênero. Tá. É. Lista de sistemas. Operacionais. Gerenciador de inicialização. É o. Scientific Linux. E clique em. Em. Avançar. Se você. Fez. Dualboot. Com Windows. Por exemplo. Ele vai. Aparecer. Na lista. Aqui. Também. E clica no botão. Avançar. Aí. Agora. Ele vai. Recuperar. As informações. Para fazer a instalação. E. Agora. Começamos. A parte. Da. Instalação. Do. É. Do. Scientific Linux. Eu. Posso. Selecionar. Aqui. Desktop. Aí. Ele vai. Instalar. Todos. Os. Programinhas. De um. Desktop. Normal. Minimal. Desktop. Ele vai. Instalar. Programinhas. Básicos. Do. Mas. Ele vai. Deixar. Programas. Outros. Programas. Para. Enfim. De lado. Ele não vai. Instalar. O. Basic Server. O. Basic Server. É. Para você. Instalar. O. Apache. Num. Servidor. Mínimo. Database. Server. Ele vai. Instalar. Uma. SQL. E. Opções. De. SQL. Server. Para. Esse. Servidor. Num. Servidor. Mínimo. O. Eu. Chamo. De. Servidor. Mínimo. É. Uma. Telinha. Com. A. Telinha. Para. Dar. Comandos. Que. Shell. Tá. Que. Dele. Só. Aparecer. Um. Pronto. Dizinho. Ali. Para. Para. Digitar. Comandos. Daí. Ela. Tem. Interface. Gráfica. No. Web. Server. É. Somente. O. Server. As. Suas. Opções. O. Apache. Server. Somente. Servidores. Web. Tá. Num. Servidor. Mínimo. Também. Hosting. Também. É. Opção. Para. Virtualização. Software. Development. Workstation. Provavelmente. Se. Eu. Me. Engano. Essa. Opção. Ela. Vai. Instalar. Todas. As. Opções. De. Desenvolvedor. E. Web. Development. Workstation. Ela. Também. Vai. Instalar. Opção. Desenvolvedor. Web. Mas. Acho. Que. Isso. Também. Deve. Numa. Workstation. Que. É. É. Num. Desktop. Também. E. Minimal. Ela. Não. Vai. Instalar. Quase. Nada. É. Igual. Quando. Instala. Num. Sistema. Por. Exemplo. Que. Só. O. Tá. Isso. É. No. Minimal. Só. Tem. Shell. Por. Via. De. Duvidas. Se. Você. Quiser. Fazer. Um. Teste. Ao. Inves. De. Instalar. Sem. Interface. Gráfica. Você. Pode. Instalar. O. Ou. Minimal. Desktop. Fazer. Instalação. Ahn. Tá. Aqui. Beleza. Aqui. Tá. Configurado. Certinho. Aqui. Nesta. Debaixo. Você. Pode. Incluir. Repositórios. De. Programas. Adicionais. O. Que. Seria. O. Repositório. Quando. Você. Usa. Os. Pacotes. I. Um. No. 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 Linux. Ele. Pode. Procurar. Nesse. Repositório. A. Lista. Repositório. Que. São. Servidores. Web. Que. Dispõe. Programas. Gratuitamente. Na. Internet. Enfim. As. Personalizações. Adicionais. De. Seleção. De. Programas. Também. Pode. Incluídas. Ou. Após. A. Instalação. Através. De. Aplicação. Gerenciamento. De. Programas. Você. Pode. Então. Fazer. A. Personalização. De. Pacotes. Agora. Ou. Você. Pode. Fazer. Personalização. Pacotes. Eu. Vou. Selecionar. Agora. Para. Mostrar. Como. Que. É. Gerenciamento. De. Personalização. De. Instalação. De. Pacotes. Clicando. Em. Personalizar. Agora. E. Clicando. No. Botão. Avançar. Você. Vai. Aqui. Lista. De. Coisas. Que. Você. Já. Pode. Instalar. Durante. A. Instalação. Do. Scientific. Linux. Exemplo. Aqui. Essa. Opção. Aqui. Ela. Vai. Instalar. Todos. Os. Repositórios. Do. Linux. Que. Tem. Na. Lista. E. Um. Repositórios. Ele. Também. Vai. Instalar. Por. Exemplo. Eu. Posso. Instalar. Nessa. Opção. Em. Repositórios. Por. Exemplo. O. A. TRPMS. Que. É. Uma. É. Repositório. O. Repo. Que. É. Repositório. O. Repositório. Epel. E. O. Repositório. RPM. Forge. Tá. Você. Pode. Instalar. Aqui. Também. Eu. Instalar. Agora. Porque. Posso. Instalar. Isso. Mais. Tarde. Tá. Com. Repositório. Atualizado. Tudo. No. Sistema. Básico. Aí. Gente. Tem. Aqui. Os. Pacotes. No. Base. Eu. Posso. Desmarcar. As opções. Tenho. Interesse. Instalar. Também. Tá. É. No. Cliente. De arquivo. De rede. Por exemplo. Eu. Posso. Deixar. Só. Marcado. Samba. Client. Pra. Ele. Ser. Somente. Cliente. Do. Samba. Por. Exemplo. Isso. Aqui. É. Só. A. Opção. De. Personalização. Mas. Se. Você. Quiser. Instalar. A. Maioria. Deles. É. Só. Clicar. Em. Avançar. E. Pronto. Tá. Aqui. Servidores. Por exemplo. Posso. Selecionar. Uma. Um. Servidor. FTP. Servidor. De. Servidor. Backup. E. Assim. Por. Diante. Serviços. Da. Web. Se. Clicar. Aqui. Em. Máquina. Da. Servidor. Web. É. No. Caso. Deve. Deve. Ser. Aqui. Em. Servidor. Web. Clicando. Pacotes. Adicionais. Você. Uma. Lista. De. Pacotes. E. Módulos. Do. Apache. Server. Para. Fazer. Instalação. Tipo. Mod. Mod. Alt. Mod. Perl. Mod. SSL. Para. Instalação. Do. SSL. Na. Apache. Server. Você. Já. Pode. Fazer. Isso. Personalizado. Agora. E. Instalar. O. Scientific. Instala. HTTPD. Você. Pode. Fazer. Instalação. Do. Servidor. Web. Também. Isso. É. Opcional. E. Também. Instalação. Do. Squid. Que. No. No. CD. Ele. Está. 3.1. 10. Essa. Versão. Não. Foi. Atualizada. Pelo. Repositório. Então. Você. Pode. Clicar. Aqui. Instalar. Squid. Por. Exemplo. Que. Ele. Já. Vai. Estar. Atualizado. E. Instalado. Automaticamente. Tá. Eu. Não. Vou. Instalar. Então. O. Servidor. Web. Por. Enquanto. É. O. Banco. De. Dados. Aqui. Posso. Instalar. Postgre. MySQL. Gerenciamento. De. Sistema. A. Virtualização. Os. Desktops. Que. Daí. Caso. Eu. Posso. Instalar. Wise. O. Esse. Aqui. Tem. A. Opção. De. Área de Trabalho Remota. Por. Exemplo. Desktop. Que. É. Cliente. Para. Área de Trabalho Remota. Tipo. Windows. Linux. O. Tigger. VNC. Que. É. Um. VNC. Client. O. TS. Client. Que. É. Cliente. VNC. E. De. Terminal. Cersis. E. O. Vinagre. Que. É. Um. VNC. Client. Para. Gnome. Não. Vou precisar de nada disso agora. Eu. Também. Tenho a opção de instalar aqui. A compatibilidade. Os. Desktop. Gnome. Aí. No caso. Aqui. Tenho a lista de coisas que ele vai instalar. Por exemplo. Esse. VNC. Eu. Só. Estou comentando. Assim. Os pacotes que. Eu. Desinstalo. Mais. Tá. Que. Eu. Recomendo. Vocês. Instalarem. E. Outros. Que. Recomendo. Vocês. Instalarem. Também. É. O. Vino. É. Um pacote. Que. Vai. Fazer. Remoto. Tá. Você. Poder. Por exemplo. Numa. Máquina. Windows. Você. O. VNC. Instalado. O. VNC. Cliente. Instalado. Você. Poder. Conectar. Com. Cientific. Linux. É. Também. E. O. Orca. Que. É. Gerenciamento. De. No caso. Para quem. Deficiência. Né. Algum. Problema. Assim. Do gênero. Vou. Desinstalar. Alguns. Pacotes. Preciso. As. Fontes. Daí. A gente. Tem. Os. Métodos. De. Inserção. A. Plataforma. De. Desktop. E. O. Tipo. X. Windows. System. Isso. Aqui. Vou. Deixar. Marcado. Para. Mostrar. Para. Vocês. Mas. Geralmente. Desenvolvimento. A gente. Ferramentas. Desenvolvimento. Armazenamento. Flexível. Alta. Disponibilidade. Isso. Aqui. É. Gerenciamento. De. Sistemas. De. Alta. Disponibilidade. Balanceador. Carga. Olha. Temos. Balanceador. De. Carga. Rede. Vamos. Ver. O. Que. Tem. O. Piranha. Cuidado. Ele. Morde. Então. Temos. Balanceador. De. Carga. Temos. Os. Idiomas. Os. Idiomas. Aqui. A gente. Tem. Suporte. A. Diversos. Idiomas. Entre. Eles. Está. Aqui. O. Português. E. Português. Brasileiro. E. Depois. De. Configurado. Claro. Que. Isso. Aqui. É. Opcional. De. Cada. Vocês. Vão. Poder. Escolher. Manualmente. Cada. Pacotinho. Que. Vocês. Querem. Instalar. Aqui. E. Clica. Botão. Avançar. Eu. Particularmente. Gosto. De. Instalar. Personalizando. A. Instalação. Dessa. Forma. Se. Você. Quiser. Clicar. No. Ou. Minimal. Desktop. Instalar. Todos. Os. Pacotes. Referentes. Ao. Linux. Para. Testar. Coisa. Assim. Fica. A. Vontade. A. Personalização. De. Pacotes. É. Opcional. Mas. Eu. Preferencialmente. Como. Eu. Gosto. Muito. De. Mexer. Então. Eu. Preferencialmente. Gosto. De. Mexer. E. Trocar. Alguns. Tirar. Os. Pacotes. Desnecessários. Ou. Pacotes. Que. Simplesmente. Eu. Vou. Usar. Né. Para. Que. Deixar. Instalado. Coisa. Que. Usar. E. Agora. Então. Começa. A. Instalação. Do. Scientific Linux. E. Eu. Vou. Aguardar. Aqui. Até. O. Final. Da. Instalação. Lógico. Que. Vou. Cortar. Essa. Parte. Porque. Ela. Demora. Em. Torno. De. Meia. Hora. Uma. Hora. Para. Fazer. Instalação. E. Terminar. Instalar. Depois. A gente. Vai. Falar. Pouquinho. Sobre. As. Configurações. Sistema. Atualização. E. Tudo. Mais. Bom. Então. Agora. Ele. Terminou. De. Fazer. Instalação. Foram. 690. Pacotinhos. Que. Ele. Instalou. Aí. Scientific Linux. E. Agora. Ele. Vai. Instalar. Então. O. Gerenciador. De. Inicialização. Que. É. O. Grubi. Para. Finalizar. Instalação. E. Remover. O. CD. Geralmente. O. Scientific Linux. Ele. Remove. Ele. Remove. Automaticamente. Do. Drive. CD. É. Assim. Que. Finaliza. Instalação. Então. É. Só. Clicar. Aqui. No. Botão. Reinicializar. Que. Reinicializa. Se. O. Scientific Linux. Não. Depois. De. Finalizada. Instalação. Aí. Você. Remove. E. Clica. No. Botão. É. Reinicializar. Tá. Que. Agora. Ele. Reiniciar. E. Vai. É. Finalizar. A instalação. Agora. Finalizada. A instalação. Agora. Ele. Reiniciar. Pra. Está. Mostrando. Group. Inicializando. O. Sistema. Pra. Pra. A gente. Começar. A fazer. O. Gerenciamento. Instalação. De. Atualização. E. Tudo. Mais. Clicando. Nessa. Tela. A. Se. Apertar. Nessa. Tela. Tecla. Esque. Ele. Vai. Para. Menu. De. Boot. E. Se. Apertar. Esque. Novo. Ele. Volta. Mostrar. Barrinha. Aqui. Se. Nessa. Barrinha. Você. Apertar. Esque. Ele. Volta. Para. É. Para. Para. O. Não. Para. É. Mensagens. De. Boot. Tá. Nas. Mensagens. Boot. Aí. Você. Vai. Conseguir. Mensagens. Do. 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 Sistema. Muito. Bem. Finalizou. Instalação. Agora. Tá. Dando. Boots. Aí. No. First. But. Bom. Aqui. Nessa. Tela. Bem. Vindo. Só. Clicar. No. Botão. Avançar. Eu. Vou. Apertar. Aqui. Clica. No. Botão. Avançar. Nome. De. Usuário. Você. Vai. Digitar. Nome. Usuário. Por. Exemplo. Esse. Depois. Embaixo. Nome. Completo. Você. Digitar. Mesma. Coisa. Digitou. Em. Cima. Na. Senha. Você. Vai. Botar. Uma. Senha. Forte. Claro. Né. Com. Requisito. Complexibilidade. Letras. Números. E. Símbolos. Nessa. Opção. Aqui. Você. Pode. clicar no botão avançado. Mas. Não. Necessário. Tá. E. Clica no botão avançar. Na. Date. Hora. Você. Pode. Clicar. Nessa. Opção. Aqui. Sincronizar. Hora. Através. Da. Rede. Aí. Ele. Vai. Selecionar. Uma. Lista. De. Servidores. NTP. Para. Fazer. A. Sincronização. Do. Relógio. Nas opções avançadas. Você pode usar. Acelerar. Sincronização. Inicial. Você pode usar o modo. I. Burst. Que leva menos tempo. Para a sincronização. Inicial. Mas gera mais cargas. Em servidores. Tá. Você pode acelerar. A. Sincronização. Inicial. Ou. Usar uma fonte. De horário local. Nesse. Usar uma fonte de horário local. Use essa opção. Se você tem. Por exemplo. Um dispositivo de relógio. Controlado por rádio. Que sincroniza o relógio. Do seu computador. Com um recurso de hora oficial. Ou também. Se você tiver. Por exemplo. Se você tiver o NTP. O servidor NTP. Na máquina. Já instalado. Você pode usar. A fonte de horário local. E clica no botão. Concluir. Isso se você tiver o servidor NTP. Senão. Não precisa marcar a opção. Usar fonte de horário local. Porque senão. Ele dá. Pode dar problema. De sincronização. Lógico. Bom. Aqui nessa tela. É só apertar no nome de usuário. Digitar a senha do usuário. Que foi criado. Durante. A instalação. No caso. A criação do novo usuário. E. Já estamos. Logados. No sistema. Agora eu vou ensinar para vocês. Como fazer a atualização do sistema. Clicando em aplicativos. Você tem aqui. Em sistema. Terminal. O terminal do. Do scientific linux. Digitando. Su. E a senha do usuário root. Que você criou na instalação. Você pode vir aqui. Digitar. E um. Update. E apertar enter. Para fazer a atualização. Do. Scientific linux. Aqui na barra de menu. Nesse terminal mesmo. Você pode modificar algumas coisas. Em editar. Preferências do perfil. Você pode colocar. Por exemplo. Aqui no título. Console. Substituir título inicial. Acrescentar. Manter o título inicial. E as cores. Daí você pode usar as cores. Do tema do sistema. Aí você pode. Colocar esquemas embutidos. Verde no preto. Que é uma corzinha que eu. Gosto bastante. Pano de fundo. Você pode. Colocar uma imagem. No console. A rolagem. Você pode. Rolar para trás. Ilimitado. E rolar com alguma saída. Ou. E colocar compatibilidade. Com ASCII. Enfim. E outras. Outras opções aqui. E depois feito isso. Clica no botão fechar. Aí finaliza. Aí a configuração do terminal. Também dá para ver ele em tela inteira. Apertando a tecla F11. Você coloca ele em tela inteira. Só vai aparecer a barra de menu. F11 volta ao normal. E é isso. Vamos aguardar então. Para que ele. Faça a atualização. E instalação das atualizações. Nesse momento. Que aparece aqui para vocês. É a hora que ele vai baixar. A lista. De mirrors. Para o repositório. Eu já vou falar então. Em relação aos mirrors. E repositório. O que seriam mirrors. Mirrors. Seriam espelhos. Em tradução livre. Como que funcionam esses espelhos. Digamos que eu tenha. Digamos o. Sentios. FMS. E ele vai baixar atualizações. Desse. Desse. Roche. Isso. Significa que. Sentios. FMS. Br. Ele é um mirror. Mirror. Que. Corresponde. Ao. Espelho. Do. Repositório. Original. Que. Fica. Por exemplo. Em. Sentios. Org. Alguma coisa assim. Mesma coisa. Para o. Scientific Linux. O. Scientific Linux. Tem repositórios. Da mesma forma. Ele tem o. FTP. Scientific Linux. Org. Como repositório. Aí. Ele baixa. Essa lista de repositório. E verifica. Se os mirrors. Estão online. Ele também. Tem. Já instalado. Por padrão. É. Alguns pacotes. Também. Mas. Isso. Eu vou explicar. Futuramente. Aqui. Ele vai baixar. Então. 126 atualizações. Você aperta. A tecla Y. E vamos aguardar. Então. Até que ele finalize. O download. Das atualizações. Bom. Agora. Então. Finalizou. O download. Dos pacotes. De. Atualização. É. A partir de agora. Então. É só apertar. A tecla Y. E enter. Y. E enter. Novamente. E Y. E enter. Novamente. Esses. Três. E. Para liberação. Para liberação. De. Chave. É. Porque você precisa. É. No caso. Informar o sistema. Que você concorda. Com as três chaves. Que o Scientific Linux. Tem. Para o repositório. Do Scientific Linux. É. Chave. GPG. Bom. Agora. Então. Ele está limpando. Os pacotes. Para terminar. A instalação. Das atualizações. E. Depois. De atualizado. Tudo. A gente. Vai. Então. Reiniciar. O Scientific Linux. Para concluir. As atualizações. E instalações. Aí. Depois. De atualizado. A gente. Vai. Também. Ver. Como fazer. A instalação. Dos adicionais. Para convidado. No Scientific Linux. Agora. Ele terminou. Então. De verificar. E instalar. Os pacotes. Aqui. No Scientific Linux. Bom. Agora. Eu vou reiniciar. Já que eu instalei. As atualizações. Né. Digitar. Exit. Exit. E. Fechar o terminal. Aqui. Para. Sair. Agora. Em sistema. Desligar. Reiniciar. Vamos reiniciar. O Scientific Linux. Depois da reinicialização. Vocês vão reparar. Que a versão do kernel. Também foi atualizada. Isso significa. Que. Na tela de grouping. Vai aparecer. Também. O sistema. Aqui. Vou apertar a seta. Para baixo. Do teclado. Ele vai aparecer. Scientific Linux. 2.6. 32. 358. TL6. E 686. E aqui em cima. Além do 358. Ele aparece. 11.1. Isso significa. Que. O kernel do Linux. Também foi atualizado. Para a versão mais nova. Que é. A 11.1. Que aparece aqui. Para vocês. E. Agora. Ele já vai dar boot. Pela versão mais nova. Do kernel. Do Linux. Agora. Iniciando. Então. O Scientific Linux. Eu apertei. Esc. Para ver as mensagens. De boot. Do sistema. Nesse momento. Que ele inicia. A interface. CTH0. Como eu havia falado. Logo na instalação. Que ele instala automaticamente. Inicia no boot. A placa de rede. E. Agora. Ele vai atribuir. Os IPs. Iniciar os serviços. Para. Iniciar o sistema. Aqui. Usando interface gráfica. No caso. Se você instalar. Com interface. Em modo texto. Ele vai aparecer as mensagens. E tudo. Mas não vai aparecer o gráfico. Lógico. Bom. Aqui é só apertar. Enter. A senha do usuário. E. Estamos de volta. No sistema. Com o sistema atualizado. Nesse momento. O que a gente vai fazer. Vou apertar aqui. Para capturar o. Mouse. Nesse momento. O que a gente vai fazer. Indo. No menu. Iniciar. No menu. Aplicativos. Ajustar aqui. De novo. Bom. Indo no menu. Aplicativos. Sistema terminal. A gente vai. É. Digitar. Su. Para entrar no modo super usuário. Senha do super usuário. E vamos digitar. O seguinte comando. E. Primeiro. Em update. Para ver se está tudo atualizado. Não. Não há mais. Nenhuma atualização. Para ser instalado. Então. Agora. Vamos digitar em um. Install. Make. Kernel. Com asterisco. GCC. Com asterisco. É só. Ou não. É. No caso. Eu acho que eu vou instalar. Vou instalar o gdit. Também. Para. Já que. Esse caso. Ele não tem instalado. Mas só que. Na verdade. Assim. Para a instalação. Dos adicionais. Para convidados. Você vai precisar. Digitar em um. Install. Make. Kernel. E GCC. Com a. O asterisco. Dessa forma. Igual está aqui. Make. Kernel. É. Make. Espaço. Kernel. Com asterisco. Espaço. GCC. Com asterisco. E o gdit. Aí a partir de agora. Então. Ele vai fazer. A lista. Do que ele vai fazer. A instalação. No caso. Se você já é. Programador. Ou algo do tipo. Ele já vai instalar. Todos os. É. Os pacotes. De instalação. Desenvolver. Desenvolvimento. Agora. Ele está atualizando. A lista. De. Repositório. Ele demora. Um pouquinho. Também. Se você tiver. Uma conexão. De 2 mega. Ele vai demorar. Uns. De 5 a 10 minutos. Para instalar tudo. Até 15 minutos. Talvez. Para fazer a instalação. Configuração. E atualização. E ainda. Instalar os adicionais. Para convidado. Bom. Agora. Ele finalizou. A lista. De dependências. E vamos apertar. O Y. E Enter. Para instalar. 127 mega. De arquivos. Bom. Agora. Aqui. Ele está terminando. De fazer. O download. Dos. Componentes. Necessários. Para fazer a instalação. Dos adicionais. Para convidado. No. Scientific Linux. É. Neste momento. Que ele. Acaba o download. Aqui. E. Começa a instalação. Então. Das dependências. Para instalação. Dos adicionais. Para convidado. Depois. A gente vai ter. A instalação manual. Dos adicionais. Para convidado. E agora. Ele está fazendo. A instalação. De 38 pacotes. Que ele acabou. De baixar. Só informando. Que essas dependências. Depois. Terminado. De baixar. Ele vai levar. Aproximadamente. Aí. Umas. Uns 30 minutinhos. Para baixar. E instalar. Bom. Agora. Então. Ele está terminando. De fazer a instalação. Instalação. Para. Instala. Os adicionais. Para convidado. Informando. Que. Depois de instalado. Os adicionais. Aliás. Depois de instalado. Todos os pacotes. E configurações. Ele. Vai precisar. Reiniciar. Obviamente. O Scientific Linux. Para. Depois. Fazer a instalação. Os adicionais. Para convidado. De forma manual. O que ele faz. Na verdade. É uma compilação. Tá. Então. É necessário. Que. Seja usado. Obviamente. O. Prompt. O terminal. Para. Fazer essa instalação. Ele faz. Geralmente. Pelo script. É o. Vbox. Linux. Additions. Ponto. Depois. Eu mostro. Para vocês. Como se faz. Essa instalação. Que é o objetivo. Desse. Finzinho. De vídeo. Bom. Agora. Que ele finalizou. Então. A instalação. Vamos. Então. Reiniciar. Scientific Linux. O. Scientific Linux. Já estou. Me confundindo. Com outro sistema. Vamos. Então. Reiniciar. Scientific Linux. Para. Fazer. Instalação. E. Configuração. Dos. Adicionais. Para. Convidado. É. Neste. Momento. Então. Aqui. Que ele. Reinicia. E. Vamos. Aguardar. Até. Que ele. Inicie. Novamente. Para. A gente. Fazer. A instalação. Dos. Adicionais. Para. Convidado. É. Interessante. Manter. O. Drive. De. DVD. Na. Máquina. Por. Enquanto. Até. Só. Informando. Aqui. Uma. Informação. Importante. É. Que. No. Boot. Agora. Ele. Tem. Aqui. Tanto. O. Kernel. Antigo. O. Novo. E. Também. O. Debug. Que. Daí. No. Caso. Quando. Você. Instala. Essas. Essas. Da. Forma. Que. Instalei. Ele. Também. Instala. O. Kernel. Debug. Também. Mas. Só. Que. Inicia. Logicamente. Pelo. Kernel. Normal. Que. É. 11.1. E. L6. I6. 8.6. Agora. Então. Ele. Inicia. A. Máquina. Vou. Apertar. Esque. Agora. Nesta. Tela. Para. Ver. As. Mensagens. Agora. Ele. Está. Carregando. Serviços. Internet. Firewall. E. Outros. Muito. Bem. Agora. Está. Iniciando. Aqui. A. Máquina. Cientific Linux. Com. O. Gráfico. Enter. Vamos. Logar. No. Usuário. Agora. Vamos. Fazer. A. Instalação. Dos. Adicionais. Para. Convidado. É. Essa. Instalação. Para. Quem. Usa. É. VirtualBox. Tá. No. Caso. Se. Você. Não. Usa. VirtualBox. É. Só. Terminar. Instalação. De. Não. Precisa. Instalar. O. Kernel. Nem. GCC. Nem. O. Make. Tá. Bom. A não. Sei. Que. Você. Vai. Fazer. Alguma. Compilação. Zinha. Daí. Sim. Senão. Não. Vamos. Então. Em. Dispositivos. Instalar. Os. Adicionais. Para. Convidado. Ou. Apertando. A. Tecla. De. Teclado. Host. Mais. D. Ele. Vai. Adicionar. Aqui. É. O. 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 CD. Do. Vbox. Additions. Os. Adicionais. Para. Convidado. Agora. Nesta. Telinha. A gente. Vai. Apertar. OK. Executar. Agora. Vai. Pedir. Uma. Senha. Que. A. Senha. Do. Usuário. Root. Vamos. Digitar. A. Senha. Corretamente. Clicar. No. Botão. Autenticar. É. Neste. Momento. Que. Agora. Ele. Vai. Fazer. A. Instalação. E. Configuração. Do. VirtualBox. Linux. Guest. Additions. O. Guest. Additions. Vai. Ser. Instalado. Agora. Qualquer. Informação. De erro. Ele. Vai. Ficar. Dentro. De. Arquivinho. Chamado. Vbox. Install. Ponto. Que. Pode. Ser. Encontrado. Em. Barra. Barra. Aliás. Todos. Os. Logs. Sistema. Encontrado. Barra. 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 Log. Bom. Agora. Ele. Já. Terminou. Então. De. Fazer. A. Instalação. Dos. Adicionais. Nesta. Telinha. Vejamos. Que. Temos. Aqui. As. Informações. Eu. Vou. Apertar. Tecla. Enter. Para. Fechar. E. Só. Uma. Informação. Se. Caso. Você. Não. Tem. O. Auto. Home. Habilitado. No. Sistema. Você. Pode. Vim. Aqui. Em. Aplicativo. Sistema. Terminal. Aí. O. Que. Que. A. 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 Logar. Como. Usuário. Root. SU. Digita. Senha. Do. Usuário. Root. E. Se. Caso. Auto. Home. Não. Funcionou. Você. Pode. Digitar. CD. Barra. Média. Tab. V. Maiúsculo. B. Maiúsculo. Tab. E. Depois. De. Completado. Enter. Dá. Um. L.S. Para. Listar. O. Que. Está. Diretório. E. Aqui. Está. V. Box. Linux. Additions. Panto. Run. Aí. Só. Digita. SH. V. Maiúsculo. Tab. L. Maiúsculo. Tab. E. Aperta. Enter. Que. Ele. Vai. Fazer. A. Instalação. Manual. Dos. Adicionais. Para. Convidado. No. No. Cientific. Linux. Isso. Caso. Não. Faça. Instalação. Manual. Se. O. Auto. Room. Funciona. É. Só. Seguir. Passos. Anteriores. Vamos. Então. Reiniciar. Sistema. Sistema. Desligar. Reiniciar. E. Já. Temos. Os. Adicionais. Para. Convidado. Instalado. O. Os. O. 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 CD. Com. Os. Adicionais. Você. Pode. Clicar. Aqui. Com. Botão. Direito. Nesse. Dispositivo. De. CD. E. Remover. Disco. Do. Virtual. Para. Remover. O. CD. A. ISO. Dos. Adicionais. Para. Convidado. Do. Do. Box. Agora. Nesta. Tela. Vamos. Vou. Apertar. Tecla. ESC. E. Ele. Mostra. As. Mensagens. Então. De. Do. Sistema. É. Nesse. Momento. Então. Que. Os. Adicionais. Para. Convidado. É. Inicializado. E. Vocês. Vão. Reparar. Que. Eu. Tenho. Integração. Do. Ponteiro. Do. É. Para. Rigir. Vejamos. Eu. Vou. Arrastar. O. Mouse. Do. Sistema. Sem. Precisar. Clicar. Na. Máquina. Para. Ficar. Alternando. Ó. Incluindo. Isso. Não. Só. Para. É. Integração. Do. Ponteiro. Do. A. Também. Tem. Opção. De. Maximizar. Essa. Tela. E. Deixar. No. Modo. De. Tela. Maximizada. Vejamos. Como. Fica. Isso. Só. É. Possível. Com. Os. Adicionais. Convidado. Também. Temos. Opção. De. Virem. Visualizar. Alternar. Para. Tela. Cheia. Trocar. E. Temos. O. Sistema. Em. Tela. Cheia. Para. Voltar. O. Sistema. Você. Passa. O. Mouse. Ó. Vejamos. Que. Ele. Tem. A. Barrinha. Aqui. Em cima. Você. Passa. O. E. Clica. Nesse. Do. Meio. Sair. De. Tela. Cheia. Modus. Semless. E. Volta. Pro. Sistema. Normal. É. Isso. Então. Fechamos. Por. Aqui. As. Configurações. Da. Do. Scientific. Linux. Eu. Vou. Desligar. Aqui. A. Máquina. Virtual. E. É. Isso. Vocês. Vocês. Podem. Ver. A. Documentação. Se. Necessário. Para. Estar. Instalando. Os. Adicionais. Para. Convidado. Mas. Não. É. Muita. Coisa. Para. Fazer. A. Instalação. Acho. Que. O. Basicão. Já. Informado. Para. Vocês. Aqui. É. No. Caso. Agora. Se. Vocês. Quiserem. Remover. A. A. Ordem. De. Booty. Para. Da. Booty. Só. Pelo. Disco. Rígido. Vai. Em. Configurações. Armazenamento. Remover. O. Drive. De. CD. Primeiramente. E. Depois. A. Ordem. Booty. Daí. Vocês. Desmarquem. CD. E. Room. E. Setinha. Aqui. Para. Baixo. E. Ele. Só. Vai. Dar. Booty. Pelo. HD. Pelo. Disco. Rígido. Isso. Importante. Para. Que. O. Sistema. Inicie. Mais. Rápido. E. Não. Fique. Tão. Demorado. Para. Fazer. Inicialização. É. Isso. E. Com. Isso. Encerro. Este. Vídeo. Até. O. Próximo. Vídeo. Tutorial. Aqui. Na. Laking. Faces. Laking. Glass. No. Fórum. Até. Próxima. Semana. E. Até. Mais.